Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa certeza que o Senhor quer falar ao meu coração e ao seu. Eu convido você a abrir sua palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3, e versículo 14 a 17, que vem nos falar assim. Leitura da 2ª Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo, que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, anime os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa carta hoje é onde São Paulo vai exortar uma comunidade, né? Esse dia de hoje que nós comemoramos Santa Mônica, né? A mãe de Santo Agostinho, uma mulher que se doou totalmente para o Senhor, uma mulher que através da sua oração, da sua perseverança, né? O seu filho então se torna um grande homem da igreja, um grande santo da igreja. A oração, a entrega, conhecer a igreja. E São Paulo aqui também, ele vai nos falar de coisas importantes para nós nos dias de hoje. Aqui São Paulo vai adverter algumas pessoas daquela comunidade, onde estavam falando sobre a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, que estaria próximo, que seria aquele momento. Mas ele vai falar para aquelas pessoas, olha, escuta a palavra da igreja, escuta aquilo que eu te ensinei, escuta aquilo que todos nós te passamos. Não escuta boatos, achismos, coisas que às vezes as pessoas inventam, acham que pode ser. Não, escuta a nossa palavra, escuta a palavra da igreja, escuta a palavra daqueles que conhecem o Evangelho, que falam a verdade. Enfim, meus irmãos, esses irmãos aqui dessa comunidade estavam sendo enganados, enganados, e ele vai nos exortar, vai exortar essas pessoas. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Evangelho, quer dizer, para mim e para você nesse dia, meus irmãos, que é por meio da palavra de Deus, que nós vamos alcançar, que nós vamos encontrar a glória de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que importante isso. A palavra de Deus que faz a diferença. A palavra de Deus que nos encaminha. A palavra de Deus que nos ensina. A palavra de Deus que nos dá o lugar para onde nós devemos andar. A palavra de Deus que nos exorta. A palavra de Deus, meus irmãos, que ilumina a vida de todo cristão. É através da palavra de Deus. É através da tradição da igreja. É através dos nossos padres, dos nossos bispos, do nosso Papa. Pessoas que vêm de geração em geração, trazendo aquilo que é da vontade do Senhor. E hoje o Senhor vem nos falar sobre isso mesmo. Para que nós possamos adentrar o nosso coração e a nossa vida. E nós olhamos para a nossa igreja e nós nos questionamos. Estamos buscando os pastores da nossa igreja. Estamos buscando verdadeiros homens e mulheres que conhecem a verdade. Para que eles possam nos guiar. Ou nós estamos nos enganando com achismos do mundo. Sabe, meus irmãos? É muito importante e muito sério isso. Sabe? No mês de setembro agora, a igreja vai falar um pouco mais. Ela vai exaltar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é aquela que tem que nos... Todos os dias nos nortear. É aquela que nos dá direcionamento diário. Porque se eu e você olharmos para a palavra de Deus, buscarmos conhecer a palavra de Deus, Ninguém vai nos enganar. Como São Paulo vai adverter. Não deixe enganar por pessoas assim. Não deixe seduzir por pessoas assim. Que não conhece o verdadeiro sentido da palavra de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Então eu e você hoje somos chamados assim, a buscar a palavra de Deus. Hoje eu e você somos chamados assim, buscar a tradição da igreja católica. Hoje eu e você somos chamados a buscar o catecismo da igreja católica. Que são ensinamentos ali, que tem, digamos assim, são pedras, rochas, pedras vivas, que nós podemos confiar. São pessoas, homens que realmente escutaram de Deus e vieram de geração em geração, nos trazendo a verdade do Senhor. Que hoje eu e você possamos olhar para a nossa vida e ver, será que eu não estou sendo iludido? Será que eu não estou sendo iludida? Será que eu não estou sendo enganado por alguém? Por pessoas que falam bonito, por pessoas que acham as coisas, não tem a capacidade, não tem o conhecimento necessário da palavra de Deus? E para como fazer isso? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E todas as vezes que você for ler a Bíblia, meus irmãos, e que você tiver dúvidas, vá até uma pessoa da igreja para perguntar. Todas as vezes que você estiver vendo que a palavra de Deus, ela não é falada da maneira que Deus quer, que está contra aquilo que a igreja prega, que está contra os ensinamentos do catecismo da igreja, que está contra a tradição da igreja e o evangelho, vai procurar ajuda. É isso que o Senhor quer para nós hoje. Procure ajuda de pessoas certas. Que o Espírito Santo hoje possa nos conduzir nisso, nos ajudar, nos auxiliar, mas que eu e você possamos abrir o coração também para desejar conhecer a verdade. Você já parou para pensar, meus irmãos? Se eu e você nos deixarmos conduzir pela mentira, que nós não iremos para o céu, porque nós nos deixamos, porque não questionamos, porque não buscamos conhecer a verdade. Que o Espírito Santo hoje possa nos chamar a atenção mesmo e nos mostrar aonde nós devemos buscar, quem nós devemos procurar, que é a palavra de Deus, que é a igreja católica e que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter esse desejo no seu coração e que nós juntos possamos entender aquilo que é verdadeiro, que é Jesus o nosso Salvador, que veio para nos salvar, libertar e nos levar até Ele. Um dia todos nós vamos ver a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.